E aí galerinha, beleza? Estamos eu aqui de novo, começando agora um vídeo teste do EverDrive S2D NES E o que a gente vai mostrar hoje? A gente vai reproduzir, eu estou utilizando um cartão de 128GB E a gente vai estar reproduzindo aí um marrom de filme do Super Nintendo E sim, existem filmes, clipes e dá pra você converter alguns vídeos e rodar no seu próprio Super Nintendo Essa aqui é a pasta de testes, eu estou testando uma por uma pra ver qual vai funcionar Nem todas estão funcionando, mas aí eu achei uma do Mario aqui que é bem interessante Super Mario World animação, é uma animação em inglês de um canal americano, eu não sei o nome Se alguém souber, comenta aí, fala aí, deixa eu até pegar aqui Como esse vídeo eu estou postando no meu canal, eu não vou filmar muito de perto não Porque senão eu posso estar levando algum strike aí, então eu vou filmar um pouquinho de lado assim E a animação é super de boa, tá rodando um filme, tá rodando um vídeo no Super Nintendo E emoções fortes podemos sentir, o Mario fica loucão E ele vai lá pra Mario World lá Não dá nada, canalha E a reprodução, ela está sendo... está reproduzindo perfeitamente O tamanho da tela, se eu não me engano é 164 por 144 Isso varia, né? Do tamanho da ROM que você pega e da conversão que você faz Existe um programa que faz isso, que faz essa conversão Esse programa, eu não sei o nome dele Mas existe um programa que ele converte um vídeo Pra você poder rodar diretamente no Super Nintendo E o da hora disso é que você pode converter qualquer vídeo Nesse caso aqui é uma animação, né? E por isso sai com uma qualidade muito boa Eu não achei nenhum vídeo ainda de filme mesmo Mas eu sei que existe, né? Algumas pessoas estão me enviando alguma ROM, uma ROMzinha ou outra de filmes, né? Eu vou... eu vou estar lançando o Everdrive perfeito do S2D NES, né? Do Super Nintendo Vai rodar apenas no S2D NES E cara, tá um trampo violento Mas nós vamos ao encontro do mais raro A gente vai procurando as ROMs Os hacks, né? Tudo que for interessante a gente vai estar adicionando aí no cartão E ficou muito legal, cara Porque a reprodução, ela funciona perfeitamente, né? A gente tá utilizando ali um cartão de... Olha o Mario correndo A gente tá utilizando aqui um cartão de 128 GB Tal Ah, colecionador, não dá pra fazer um cartão menor? Cara, eu tô com 36 GB de hacks do Mario E são 36 GB de hacks do Mario É... sem repetir, né? Isso que é da hora Que as repetidas eu tirei tudo Eu tava com 55 GB E aí eu eliminei 20 GB Só de ROMs repetidas, né? E... é, mano, é muito legal, mano É... tem muitos vídeos dessa categoria Né? Só que o pessoal não sabe O mundo ainda não descobriu que o Super Nintendo Roda vídeo, roda filme O mundo ainda não tá sabendo disso Mas quando o mundo descobrir isso O mundo vai começar a converter uma par de vídeo Vai converter vídeo de Mario TAS Vai converter vídeo de clipe legal É... de vídeo legal De tutorial Vai converter... É... enfim Vai tá convertendo um monte de coisa E adicionando dentro do próprio cartucho Porque às vezes você chega em casa É... você tá aqui E faz aquela reuniãozinha de amigos E aí os amigos Ah... tem o que pra gente ver aí? Aí o cara tem muita coisa Bom, deixa eu te mostrar esse vídeo Aí você pá Roda um vídeo no próprio Super Nintendo Aí o cara Caralho, borracha Dá pra fazer isso? Sim Dá pra fazer isso, né? Emoções fortes podemos sentir E tá aí uma curiosidade Rodando filmes No S2 Denez aí Emoções fortes podemos sentir aí, ó Ah, tem uma continuaçãozinha do trailer Mostrar pra vocês aqui, ó Rapaz, esse controle é pancado, hein? Quase ninguém conhece Mas tem uma história muito boa por trás dele Uhul! Mario! Não! Eu peguei você Luigi! Comenta aí o que vocês acharam aí De rodando Super... Rodando filme no S2 Denez No Super Nintendo Vou ficando por aqui Um forte abraço pra todo mundo É nóis! Uhul! Uhul! Ahul! Ben tinha verdadeiro Um forte abraço pra cá E se é o que転se Tempo de ver! Aqui, né? Aqui tem o chato 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 Oh, cê Ahul! 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 Ahul!